Opa, cheguei de peito aberto, coração a cheio de alegria, aquele abraço torcedor. Hoje é segunda-feira, nós vamos destacar o campeonato lá do Jardim Pauli Santa, chegando a sua reta final. Vamos falar também da grande semifinal que aconteceu lá na Praça de Esportes, do Ângela Rosa, São José e Casa do Fiat vão decidir o título. E no handball, Franca perdeu para Guarulhos no último sábado à tarde. E vamos destacar também a Francana, a Francana que se prepara para o Campeonato Paulista Sub-23. Conheça a Clean Car, estética automotiva a vapor. A Clean Car deixa o seu veículo em estado de zero quilômetro, com a utilização de equipamentos de última geração. Limpeza e higienização a vapor garantindo remoção de 100% das impurezas, deixando seu veículo e motocicleta com aspecto novo. E sem utilizar produtos químicos abrasivos e trabalhando através da sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente e utilizando apenas 5 litros de água aproximadamente. Venha conhecer a Clean Car e sinta a diferença. Clean Car, na Avenida Ismael Alonso e Alonso 3273, em frente a Ortovel. Fale conosco pelo WhatsApp 99143 4313 ou telefone 3721 0389. Clean Car estética automotiva a vapor. Seu carro como você nunca viu. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros, atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296, 3722 0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730, Vila Real, 3701 2088. Casa do Piso. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. Opa, legal! Estamos de volta aqui com o Franca Esportes para você em nome do Certificado do Hiper Saúde. É isso mesmo, garotinho. Compre o Certificado do Hiper Saúde. Colabore com o Hospital do Câncer. É isso mesmo. Então, essa semana, grandes prêmios para você. Tá bom? Então, compre o Certificado do Hiper Saúde, hein? Destaque aqui para o Campeonato de Chacrobal, lá do Jardim Paulistano. Você está vendo algumas imagens aí do jogo entre as equipes do Paraíba, né? E o Santa Terezinha, hein? Jogaço de bola que aconteceu lá na Praça de Esportes do Paulistano, onde com essa vitória o Santa Terezinha conquistou a sua vaga aí para a próxima fase, hein? Nós vamos conversar aqui com o garoto Rafinha, bom de bola, jogador do Santa Terezinha. É bastante difícil. A gente sabia que ia encontrar dificuldade, porque os dois times estavam brigando para essa classificação. Graças a Deus aí, Deus abençoe, a gente conseguiu sair com esses três pontos e partir para a próxima fase. É uma vitória magrinha, mas que vale a classificação, né? É. O time deles muito qualificado, tinha muito baum. Vocês viram aqui, né, como que foi? Supou que a gente promulhe um pouquinho o final ali. Mas jogo bom, o Pauloistano é isso aí, é jogo difícil, mas está valendo os três pontos aí para a gente. E a verdade é essa rapaziada do União, o Santa Terezinha, que vai dar uma força para a gente aí. O Santa Terezinha é forte, né? E agora a outra fase é diferente, né? Com certeza. Agora o mata-mata é outra circunstância, né? Dois jogos, bastante difícil, a gente sabe que vai contar dificuldade também, mas mata-mata tem que saber jogar ele. E o Santa Terezinha já está acostumado, gosta de jogar esse tipo de jogo. Vamos ver o que a gente consegue aí nessa segunda fase aí. E agora nós vamos falar da veterana. E na Francana, torcedor, o time retornou hoje pela manhã aos treinamentos e pôs uma falga aí no final de semana, já avisando aí o jogo amistoso que a Francana terá contra a equipe do Santos, dia 31, no lanchão. Jogo programado para as 4 da tarde, às 16 horas. O técnico Carlinhos Alves quer definir o time da Francana para o jogo de estreia contra a equipe do Brasileiro no dia 8. Mas nessa semana, uma semana de muito trabalho para a diretoria administrativa da Francana, porque no domingo teremos a feijoada da Francana. Você tem que comprar o seu ingresso, R$ 50, você tem a feijoada, tem samba, tem a apresentação dos jogadores, o elenco da Francana, o presidente Anderson Pereira organizando uma grande festa sem sombra de dúvida no próximo domingo lá no Castelinho, na feijoada da Francana. Um abraço para o João Preto, que é lá o presidente da NC Castelinho, que curte aí o Franca Esportes, está preparando também lá o salão para receber os torcedores e os empresários aqui da Saúde Franca, pessoas que gostam da Associação Atlética Francana. Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Se você precisa comprar ou trocar o seu veículo, procure a Omni Financeira. Financiamentos de veículos e crédito pessoal no carnê. E se está precisando de dinheiro, a Omni refinancia o seu próprio veículo com a melhor taxa do mercado. O endereço, Rua Carlos do Carmo, número 408, Cidade Nova. Omni Financeira, há 20 anos, atendendo o Franca e região com credibilidade. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo, né? Olha lá, ela podia ser mãe dele. Não sei, cara, não é esse negócio, não. Menino! E agora, o Redondo. Ainda bem que não é a mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. Tá Redondo, tá junto. Escol, a cerveja que dá-se Redondo. Se beber, não dirija. Não sei, cara, não é esse negócio, 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 não Opa, beleza? Estamos de volta aqui em nome de Skol, a cerveja que desce redonda, garotinho. No final de semana, todo mundo toma Skol no meio de semana. E agora, se você tem um aniversário, tem um encontro com os amigos aí na sua casa, na sua chácara, ó, vá na Fórmula Chup, hein? É, sua festa vai ficar muito mais gostosa aí com a Fórmula Chup que fica ali na Antônio Barbosa Filho, pertinho ali do Galo Branco. Então, passe lá para você comprar o seu chup, né? Tenha, reservar sua mesa de madeira, sua festa vai ficar chique, chique, hein? Mas vamos destacar aqui a semifinal do Campeonato de Chacro Ball, lá da Praça de Esportes, do Ângela Rosa. Aconteceu dois jogos, tivemos aí a equipe da Casa do Fiat vencendo o Barco Branco por 2 a 0, a Casa do Fiat vai disputar o título. E no outro jogo, o empate de 1 a 1 entre as equipes do São Bento e do São José. Eu conversei com o Pateta, com o Fernandinho, o próprio Rubim, esse trio aí da equipe do São José, e fala dessa conquista, né? Desse empate e a chegada final da disputa do Caneco, lá no Ângela Rosa. Ó, graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus, agradecer o trabalho que o Rubim veio fazendo ao longo do tempo, a gente sabe da dificuldade, e agradecer ao Fernando imensamente que esses dois jogos foi decisivo, decisivo. Se ele pegou na bola duas vezes, duas vezes ele foi decisivo, foi lá e fez o que tem que fazer, que é gol. Fernando, parabéns, cara. Semifinal. Valeu, é nóis, é nóis. Tamo junto. Fernandinho, dois gols aí nessa semifinal que leva a equipe do São José à final e tirando uma equipe tradicional, que é o São Bento, né? É, jogão, Marcão. A equipe dos caras muito forte, entendeu? Mas a nossa equipe tá aí unida aí, ó, e a gente tinha certeza que a gente conseguia esse resultado pra essa final. Nós somos merecedores. Rubim, e essa batalha aí levando o São José à grande final? É, infelizmente é a primeira vez, né, que a gente montou a equipe, né, e graças a Deus a gente chegou, primeiramente a Deus a gente propessa, né, porque sem ele já não estaremos aqui, né, aí nosso time, no primeiro tempo, já levou um gol, mas no segundo tempo nosso time controlou o jogo, né, e conseguiu empatar. Beleza, tá aí, portanto, aí o Fernandinho, que era o atilheiro aí, marcou dois gols nesses dois jogos aí da semifinal, levando o São José pra essa grande decisão. E o Geia, que já vestiu a camisa da Francana, tava aí com a camisa do São Bento, né, defendendo as cores do São Bento, não deu, né, Geia? O time tá fora aí da final. É, nós perdemos essa vantagem durante o campeonato, e foi um jogo duro, né, dois jogos difíceis. Infelizmente, os dois empates, a gente ficou fora, mas foi um grande jogo e só um detalhe de parabéns. Você marcou, mas não deu, né? É, infelizmente, né, como eu disse, né, duas equipes do mesmo nível, e prevaleceu o empate pra eles. Tá aí, portanto, o Geia, né, tá fora dessa grande festa da final na Praça de Esforço do Antila Rosa, final que acontece no próximo sábado, dia 24, a partir das 14 horas. A disputa do terceiro lugar entre o Bar do Branco e a equipe do São Bento, e depois a final entre Casa do Fiat e a equipe do São José. E olha só, no handball, Franca perdeu mais uma no Superpaulição, hein, perdeu para Guarulhos, a equipe de handball, 35 a 20 para Guarulhos, lá da Grande São Paulo, hein. Eu conversei com a garota, essa fera aí, a Rauana, né, que é uma das principais jogadoras de Franca, marcou seis gols novamente nesse jogo, e ela fala sobre a derrota do time francano. É, a gente sabe que o time é muito novo, né, a gente tá numa etapa de construção, porque o nosso time ainda não tá naquele entrosamento que a gente precisa tá, né, a gente começou a treinar há pouco tempo, mais parte física, então o nosso time, assim, pecou muitas vezes, mas a gente sabe que tem muita coisa pra acertar, o professor vai nos falar que a gente tem que mudar algumas situações, ter mais cabeça, ter mais controle dentro da quadra, pro próximo jogo a gente poder entrar melhor. Agora, você já está no time de Franca, né, o ano passado disputou a Liga e não o Paulista, isso prejudica o time? É, é, na verdade o Paulista é um campeonato muito forte, né. Maravilha, tá aí, portanto, a Rauana, né, grande fera aí do handball feminino de Franca, infelizmente o time perdeu. Nós estamos encerrando aqui o Franca Esportes, é, você vai estar comigo com o Adelante Oliveira, é, através do, do, da internet, né, garotinho, ó, você pode ir lá no meu Facebook, no Facebook do Adelante Oliveira, pra você assistir o Frente a Frente daqui a pouquinho lá no Moringa Grill, hein, a partir das 20 horas. E amanhã, às 12 horas, é, estarei lá na Cida FM 93.5 com o Bate-Bola às 12 horas. Aquele abraço, boa noite.